Ângulo direito do gol de Fernandes, 1 a 0 para os colombianos. A resposta colorada veio rápida, um minuto depois, Gerson quase faz o gol de cabeça. E logo em seguida, Daniel chuta cruzado no canto do goleiro com isso. É o gol de empate, 1 a 1. O Inter não soube vencer a tática do impedimento, usada pelos colombianos, e perdeu muitos ataques. O técnico Antônio Lopes foi várias vezes à beira do gramado passar instruções ao time. Mas não adiantou. No segundo tempo, o América tomou conta do jogo e perdeu boas chances de marcar um gol, que seria trágico para o Inter. O time gaúcho chegou pouco ao ataque, mas teve a melhor chance de gol. Gerson recebeu de Silas na entrada da área pequena e errou um gol sem goleiro. O que é isso, hein, Gerson? Antônio Lopes ainda mudou o ataque. Tirou Maurício e Gerson e colocou Rudinei Nando, mas não adiantou. O Inter empatou a segunda em casa. Vai decidir a classificação fora, mas o meio campo, Jandir, mantém o otimismo.